O núcleo de memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o ministro aposentado e ex-presidente do STF, Carlos Mário da Silva Veloso. Ministro, o senhor nasceu em Minas Gerais, exatamente aonde e quando? Em Minas, sim. Nasci numa pequena cidade ali no centro-oeste, sudoeste mineiro, próximo de São João del Rei, próximo de Tiradentes, a minha pequena cidade natal, amorável cidade natal. Entre Rios de Minas e lá vivi até os três, quatro anos mais ou menos de idade, quando meu pai foi nomeado promotor de justiça de Abricampo. Então, passamos a viver em Abricampo, onde ficamos até o final de 1946. O senhor nasceu em que ano? Em 1936. Meu pai ingressou na magistratura e a magistratura teve seus tempos heróicos. Era uma peregrinação pelo Estado, as viagens difíceis, estradas de terra, Estado muito grande, não é? E depois voltei a São João del Rei, onde fiz os primeiros estudos, o curso ginasial. São João del Rei já era uma cidade um pouquinho maior. É. São João del Rei é uma das boas cidades de Minas. É uma cidade que tem duas orquestras sinfônicas. É uma cidade que tem teatro. Portanto, é uma cidade muito culta. Tancredo Neves, que é de lá e também estudou no Colégio Santo Antônio, onde eu estudei, dizia que é a cidade mais católica e mais profana. É uma cidade que marcou muito a minha personalidade. Em 1954, fui para Belo Horizonte fazer o curso científico. Depois, ingressei no Colégio Estadual, porque senti a vocação para o direito. E essa vocação para o direito, o senhor sentiu naturalmente também por influência do pai, não? É, sem dúvida. Foi o exemplo de juiz do meu pai, que me fez juiz e que foi juiz nos tempos de magistratura. A casa do juiz era sempre uma casa muito bem arrumada, uma das melhores casas da cidade. Mas, hoje eu penso, era das casas mais pobres, porque eu me lembro da minha mãe cuidando. Minha mãe, que era uma pessoa muito fina. Minha mãe ia para a horta, plantava os legumes, verduras, comia aquelas verduras que ela plantava. Enfim, era uma vida franciscana. E os juízes de direito, eles eram pessoas muito ligadas à comunidade neste passado. Sim. Talvez até mais do que hoje, não sei qual é a sua visão. Interessante. Na porta lá de casa, e na porta do promotor também ocorria isso, faziam-se filas, filas de pessoas que queriam falar com o juiz. O juiz era uma espécie, então, de sacerdote também. Também. Ouvia aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples. Aquilo marcou a minha infância, a minha adolescência, aquele exemplo. E, fora isso, ele me levava também, meu pai, para o fórum, para assistir às audiências. De uma feita, me colocou atrás do banco dele. Ele foi um júri importante, eu queria assistir. Eu tinha meus 13, 14 anos, então, ele me colocou assentado atrás. Falei, você vai assistir aí, escondidinho aí, não se manifeste. Coisas pittorescas, não é? Eu trouxe da minha infância, da minha adolescência, vivendo a vida de juiz do meu pai. O senhor se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais, é isso? É, perfeito. Eu fui fazer filosofia antes do direito. Isso me levou a formar um pouco mais velho. Diplomei em direito com 25 anos. Mas foi ótimo. Aquilo me ajudou muito depois, principalmente, na vida profissional e na vida de professor, o curso de filosofia. Eu me formei no ano de 1963. 1963. É. E como estudante, o senhor assistiu, então, àqueles embates políticos nos quais Minas Gerais foi tão ativa naquele período de João Goulart, deposição do João Goulart. Como o senhor acompanhou isso? Assim, assisti e participei ativamente. Na faculdade de direito, pertence, foi contemporâneo, aliás, tanto do colégio estadual quanto da faculdade de direito. Sepúlveda pertence. Que depois nos encontramos, sempre fomos amigos e nos encontramos no Supremo Tribunal Federal. Nos meus anos de estudante e de advogado novo, novato, eu integrei um partido político. Eu integrava o partido do Milton Campos, o partido do Pedro Aleixo, o partido de Guilherme Machado, a União Democrática Nacional, então, já percebe que não compartilhava ideias, não é? Jogo Goulart, enfim, fazíamos a oposição e participando ativamente. Formado, o senhor foi à luta? Ah, sem dúvida, fui à luta. Ainda como estudante, prestei concurso para o Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Aprovado, fui nomeado, servidor, não é? Depois da faculdade, logo que terminei o curso, primeiro fiz concurso para procurador, estagiário, Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais. Aprovado, não pude aceitar a nomeação, porque já tinha um emprego. E começaram a advogar. Prestei também concurso para o Ministério Público de Minas, também aprovado. Depois, juiz seccional, juiz de direito. O senhor exerceu o cargo de promotor? Eu fui nomeado por um pouco tempo. Aí já fez concurso para juiz. Porque advogava, não é? E fiz o concurso depois para juiz seccional da Justiça de Minas e juiz de direito da Justiça de Minas. E acabei nomeado juiz federal em 1967. Muito bem, ministro. Estamos conversando com o ministro Carlos Veloso, nesse programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. O que é o ministro Carlos Veloso? Estamos conversando com o ministro Carlos Veloso, para o nosso programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. Ele contava que entraram na magistratura recentemente e se tornou juiz federal. E também, logo depois, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, não é isso? Eu integrei o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, 69 a 71 como juiz substituto e 73 a 75 como juiz efetivo. E por indicação do tribunal, presidi a apuração das eleições parlamentares de 1974. Então, tem uns episódios interessantes. Eu me lembro que propus ao tribunal e o tribunal concordou em fazermos a totalização pelo computador. Isso em 1974. Era uma novidade absoluta. Uma novidade absoluta. O computador era muito maior do que essa sala. Era uma coisa imensa. E ficava numa sala refrigerada. É só vendo. Era até atemorizante. Muito bem. Realizaram-se as eleições. Começamos a apurar. Minas é um país. O território é muito grande. As urnas tinham que chegar para serem apuradas. E elas não chegavam por causa das estradas. A apuração teve início. E o computador começava a dar problemas. Paralisava a totalização. Então, aí eu vi a riqueza, a força do cérebro humano. Aqueles analistas sentavam conosco e começavam a analisar os problemas. Em 10, 15 minutos, eles tinham uma solução. O computador começava a funcionar. Foi a primeira eleição em que a oposição ganhou. Nessa eleição foi eleito senador por Minas Gerais, o hoje senador Itamar Franco. Uma eleição muito concorrida, brava, uma luta muito grande. E a apuração atrasava por causa dos problemas que surgiam com o computador. Então, eles pensavam que o Serviço Nacional de Informações, o SNI, estaria influindo para atrasar a apuração e talvez até fraudar aquelas coisas da política, da disputa eleitoral apaixonante. Estava ocorrendo, claro. E quando, então, proclamamos os resultados, a oposição teve uma ampla vitória. constataram que a justiça eleitoral realmente... E o computador deu cabo no seu serviço? Sem dúvida, é. Com seus analistas? É. O computador realizou um bom trabalho, demorou um pouco, porque... Também era uma novidade. Aquela eleição era o teste, né? Aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu presidi o TSE, em 1994, 1996, a primeira coisa que pensei foi na informatização do voto. E conseguimos, lá, e conseguimos em 95, em 95, 96, informatizar os votos. Temos aí as urnas eletrônicas, né, admiradas pelo primeiro mundo. Agora, recentemente, nesse Congresso de Cortes Constitucionais do Rio de Janeiro, era impressionante a manifestação dos representantes estrangeiros admirados com a eficiência, a eficácia e a tecnologia avançada das eleições, a qual o senhor foi o precursor, né? Em 86, 87, quando da eleição da Constituinte, presidência do ministro Nélida Silveira, nós tivemos a criação do cadastro eletrônico, que foi outro grande passo, contra a fraude eleitoral. E esse cadastro é o maior cadastro do continente eletrônico, que presta enorme serviço relativamente à segurança das eleições. Mas, em 94, o Pertes, ele me dizia que caminhe para a informatização, e foi o que eu fiz quando assumi, em dezembro de 94, a presidência do TSE. Então, a primeira coisa que fiz, já no princípio de 95, foi nomear a famosa comissão, que a imprensa chamou de comissão de notáveis, né? E, realmente, conseguimos reunir o que havia de melhor de cérebro no Brasil. Juristas assim, Miguel Reale, Geraldo Ataliba, o próprio Oscar Corrêa, que já estava aposentado, vingou a comissão de informática.